Vem no pagodinho Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro e nem abraço e nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme separados Tem casal que expõe tanta foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesoura E quando a gente se ilude, a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra fechar o barco virar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar a bolsa de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro e nem abraço e nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme separado Tem casal que expõe toda foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesoura E quando a gente se ilude, a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra fechar o barco virar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Bora paredão do Murilo estourado Oh, sem limite Se é o melhor repertório do Brasil Se é o FJ Sustenta o MS É a melhor Se é o MS R-Design Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonita demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer Doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Vim com o MS Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu falasse Toda vez que eu viajo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Vai Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Bora DJ Tandana Estourado É a melhor Para então caça farra É a melhor A gente é furiosa Bora por isso Não pare não Ou sem limite Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa E tá bonita demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mais uma bala Mais uma bala Vai Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu viajo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Você é o FJ Você é o FJ Tá bem apaixonadinho Faz tempo que seus beijos já não molham a minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão O seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconheça a digital E que é a original E que é a original Faz tempo que seus beijos já não molham a minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão O seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de amor de manhã Uma réplica de você Pra passar o tempo Que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Exatamente igual Que a minha pele Reconheça a digital E que é a original E que é a original E que é a original Que é a original Que é a original ZFJ Maravilha Para ver esses paredões É bem apaixonadinho RDesign Meu amigo Rodrigo Miranda Daí aquele abraço Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela em sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Isso é o melhor repertório do Brasil Isso é o FJ ao vivo Tá bom, viu? É RDesign Meu parceiro Rodrigo Miranda Os Teta Esse é o namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Volta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com este fundo Ele te falta com respeito E não dar atenção Larga ele E vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo Eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Volta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com este fundo Ele te falta com respeito E não dar atenção Larga ele Vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo Eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho Ele vai ter que saber Ah se vai Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Já o maluco se arrepia todinha E a gente faz amor Vai! Seu FJ! Seu FJ! Porrozinho